A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura promove seminários sobre conteúdos da internet e direitos autorais. Especialistas, autoridades e parlamentares discutem como conciliar o acesso a bens culturais disponíveis na internet com a justa remuneração dos autores das obras. O encontro acontece no Senado. O Brasil hoje tem uma legislação de direitos autorais de 1998, que foi redigida aqui no Congresso de 89 a 98, numa época que de lá para cá mudou muita coisa. O mundo era analógico, a internet praticamente não existia. Então a realidade era outra. A lei precisa sim ser adaptada para o mundo digital, o mundo do compartilhamento com a internet. Tem, obviamente, que se promover a proteção e o incentivo da criação cultural e intelectual, mas, por outro lado, tem que se flexibilizar a lei autoral para que ela possa promover também o acesso ao conhecimento, ainda mais num país como o nosso, de grandes diferenças sociais. Muitas vezes as pessoas, por desconhecerem direito autoral, elas colocam as obras delas na internet e falam Ah, mas pode copiar, porque eu pus lá para todo mundo utilizar. Só que se a pessoa não escreve isso explicitamente no seu site, por exemplo, ninguém pode utilizar, porque o direito autoral vem e protege tudo automaticamente. Então eu acho que separar o lícito e o ilícito, eu acho que são três coisas aí. Um é o que está lá sem permissão está protegido, então não poderia ser copiado. O que está lá com licença aberto pode ser copiado, remixado, utilizado das formas que a licença permite. E muitas vezes existem coisas que estão em domínio público, que é quando o direito autoral realmente acabou. Passou 70 anos após a morte do autor ou após a última publicação. Cabe ao Congresso debater a lei do direito autoral, que nós aguardamos que o governo envie para cá essa revisão. E nós estamos ouvindo o governo, os provedores de internet, os autores de diversas áreas e os especialistas da área, que inclusive estudam a legislação internacional para nos permitir, ao avançar na nossa lei, que a gente avance com o devido equilíbrio para garantir a democracia e ao mesmo tempo o direito do autor.